Essa aqui é a nossa! Só curtindo a vida Sem ninguém pra atrapalhar Tô bebendo todas Pegando pra valer Hoje eu quero é ontem Mas a crise sim O final de semana já chegou Chegou! 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 O final de semana já chegou Chegou! 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 Tá em que pegueu, meu iate, o negócio aqui tá bom A risa, a moçada, já mandei botar o som Já neguei meu bar, Juju Chamei também, Gabi A risa, o Vem, Maquiou já vai vir aqui Na minha casa de praia Junto com a mulherada Só curti na vida, sem ninguém pra atrapalhar Tô pegando todas, perpendo pra valer Hoje eu quero é onde vai na crise O final de semana já chegou Chegou, chegou, chegou O final de semana já chegou Chegou, chegou, chegou O final de semana já chegou Chegou, chegou, chegou O final, valeu, valeu, galera Chegou, chegou, chegou